E aí, beleza? Meu nome é Essia, seja bem-vindo ao canal Essia Souza. Eu tô aqui na Paulista, mais um dia, fazendo umas correrias aqui. Eu tô gravando esse vídeo aí só pra comentar com você rapidinho. Eu tô com uma dificuldade pra terminar as minhas videoaulas e postar aí no canal, mas tô postando esse vídeo aqui pra te dar um parecer. Eu vou fazer agora a videoaula de número 20, a de 21, que é tirar a música de ouvido. E depois eu vou entrar numa sessão de 5 videoaulas, que é como compor uma música. Então você que é inscrito no meu canal, você que quer acompanhar as minhas videoaulas, não desiste não, tá? Daqui a pouco eu vou continuar. Provavelmente semana que vem eu tô postando vídeo pra você aí. Você que não assistiu as videoaulas ainda, assiste as minhas videoaulas de teclado, é bem bacana, tem uma série aí de videoaula só ensinando a fazer acordes diferentes, acorde com sétima, acorde maior, menor, acorde diminuto, bem legal pra você poder aprender, tá? Então, é isso aí, eu vou deixar aqui então um videozinho pra você assistir. Se você ainda não assistiu as minhas videoaulas, tá aqui nesse cantinho aqui, eu vou deixar esse vídeo pra você assistir, beleza? E é isso aí, nos vemos nas próximas videoaulas. Falou, xalô, xalô! Falou, xalô, 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 xalô!